Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Esse vídeo é um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola. Você tem a oportunidade, após a partida da Série A, da Série B, do Campeonato Brasileiro, você assistir em vídeos de alta definição o que melhor aconteceu em cada partida. Você pode ver os melhores momentos. Então baixe já o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo. E o melhor de tudo, que é gratuito, seja para Android ou para iOS, o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Então pessoal, vamos falar dessa vitória do Flamengo. O Flamengo mesmo com esse time reserva, com esse time alternativo do Dorival Júnior, conseguiu mais uma vez fazer o dever de casa e fora de casa. E não foi contra qualquer equipe não. Foi contra o São Paulo, uma equipe que vai conseguindo pautar a sua campanha nos jogos dentro de casa, uma equipe forte dentro de casa e que historicamente sempre foi um algoz do Flamengo. E o Flamengo conseguiu com isso, com essa vitória, inclusive um feito inédito, histórico na sua história. É apenas para a gente ter a real dimensão do feito que esse Flamengo dos últimos anos tem conseguido fazer. É a primeira vez na história que o Flamengo consegue vencer em dois jogos consecutivos o São Paulo no Morumbi. Então só por aí a gente já sabe. E se nós ainda estudarmos daqui a alguns anos o como foi feito, então ainda essa vitória a gente vai lembrar que foi ainda com um time reserva, com esse time alternativo, o que faz então ser maior ainda esse feito do Flamengo. Três pontos que colocam mais à frente ainda na ponta ali, próximo ao pelotão da ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Vai chegando próximo ali o Corinthians, o Palmeiras tem que fazer o seu dever de casa, senão tira também essa margem. Então enfim, o Flamengo vai ali pleiteando aos pouquinhos, vai se aproximando onde ele deve estar sempre no pelotão lá de cima. Nessa vitória do Flamengo do time alternativo, ela já começa no início, o Flamengo já abre o placar. E é sempre muito bom, porque a história pode ser contada de uma forma diferente. Quando você abre o placar, já condiciona mentalmente a equipe que está atrás no início. Muito irregular, São Paulo é bastante irregular. Então o Flamengo até com esse 1x0 logo no início. Coisas do futebol, Lázaro, que já foi criticado pelo seu ex-treinador e ex-treinador do Flamengo, Rogério Senna, ele abre o placar. Também, como é justo, a crítica era justa, realmente faltava um pouco mais de intensidade ao Lázaro. O Lázaro, nesse ano, tem muito bem, tem conseguido aproveitar desde o início dessa temporada. Ele que abre o placar, após o cruzamento do Ayrton Lucas, o Vitor Hugo pisando ali na área, consegue dar uma boa assistência ali para o Lázaro e ele de cabeça abre o placar. Pisando na área, que esse time alternativo, ele tem bastante, ele tem feito bastante essa característica. Isso é uma repetição do que acontece com o time titular do Flamengo, mas jogadores tem pelos dois lados, eles vão pisando ali na área. A gente vê, por exemplo, o Ayrton Lucas, aí tinha a chegada ali do Vidal, o Lázaro como esse centroavante, fez gol de centroavante, mas como um falso centroavante. Aí tem o Vitor Hugo também ia pisando ali, o Marinho, o Everton Cebolinha. Então esses cinco jogadores do Flamengo que jogam um pouquinho mais à frente ali, a galera do meio e o trio da frente, sempre ali pisando, se aproximando, tem sido uma característica. Uma outra característica desse time alternativo, que a gente viu bastante nesse jogo contra o São Paulo, é a proximidade e a compactação. Então a gente vê ali o Flamengo no sem bola, marcando em alguns momentos no 4-3-3, é óbvio que algumas vezes variava um pouquinho, mas sempre ali também um pouco que próximo. Uma outra característica é até mesmo na saída de bola, saída de bola que em alguns momentos o Flamengo, o Flamengo não fez uma partida regular, o tempo inteiro, teve momentos de irregularidade, teve até bons momentos, alguns momentos ruins, nessas subidas e descidas, na saída de bola, quando o Flamengo tinha muita dificuldade, tentava dar uma rifada lá pra frente. Mas quando tentava trabalhar, em alguns momentos conseguia quebrar as linhas, essas primeiras linhas de marcação do São Paulo, uma característica também era o goleiro Santos, aí abre os dois zagueiros dentro da área ainda, ali bem próximo da pequena área junto com o Santos, e a linha com o 3, porque o Flamengo faz essa saída, né, 2 mais 3, com os dois laterais, cada um no seu respectivo lado, e ali era o Diego como o primeiro volante. Então forma ali um 2 mais 3, o Flamengo em alguns momentos, né, conseguia fazer essa saída. Quando não conseguia, aí sim, dava aquela bola rifada, e aí já era uma briga pela segunda bola. Eu acredito que coletivamente o Flamengo tenha feito uma partida mais regular do que individualmente. Individualmente, eu acho que passa mais por altos e baixos. Inclusive, eu vou abrir uma exceção, a gente vai aqui no próximo, ao final do vídeo, vamos falar individualmente desses 11 jogadores que iniciaram, tá? Vou trazer rapidamente pra vocês uma avaliação sobre esses 11 jogadores. Mas de qualquer forma, era o Flamengo que, um bloco médio, gerava muita dificuldade no São Paulo, o São Paulo não consegue ser um time regular durante os 90 minutos, é muito, muito irregular. O Flamengo teve excelentes oportunidades, aí no segundo tempo entra ali o Gabigol, o Mateuzinho que faz a primeira ultrapassagem de fato, e aí depois eu vou falar sobre essa questão. Vocês veem o tempo, né, eu coloco, eu deixo o tempo aí no cantinho da tela de vocês, em cima tá o tempo da partida. Foi a primeira ultrapassagem do Mateuzinho no período de que alguém temporizou por ali. Não tá dando tempo, né, do Mateuzinho ultrapassar. Muito curioso essa relação dele com o Marinho. Não tá dando tempo. Quando ele vai, o Marinho já definiu. Quando ele não vai, o Marinho vai com ela. Então, enfim, não tá, as coisas não estão funcionando. Essa foi a primeira ultrapassagem. E aí o Gabigol, quando ele entra, ele dá essa bola ali pro Marinho, pro, perdão, pro Mateuzinho, ele rola pro João Gomes. O João Gomes pegou mal ali na bola, pegou por baixo dela. Foi uma oportunidade pro Flamengo ampliar. E aí tem o momento da partida, começa a ficar um pouco mais encardido pro Flamengo. Próximo ali do final, o Dorival aciona o botão titulares. Aí entra, além de, claro, já havia entrado o Gabigol, o Thiago Maia coloca ali no Arrascaeto, e o Everton Ribeiro, eles criam mais situações ainda. O São Paulo tem muitas dificuldades. E no apagar das luzes, quando parecia que era a última chance do São Paulo, uma bola parada, acabou sendo o gol do Flamengo, o gol do Gabigol, há uma recuperação defensiva. E aí liga rápido pro Gabigol, que encara a demarcação. Já havia uma galera acompanhando do outro lado. E aí o Gabigol deu números finais, com direito à provocaçãozinha para o lateral do Reinaldo, né? Fez ali a comemoração ali, provocando e vencendo por 2x0 o Flamengo, mais três pontos. Dentro dessa, na minha opinião, regularidade coletiva e irregularidade individual, falar individualmente sobre os jogadores que iniciaram. Santos. Santos, simples, muito seguro, vai se notabilizando por um goleiro que não é espetaculoso, né? Que não vai fazendo aquelas defesas, que espalma pra frente e fica todo arreganhado, aí cai pra trás. Não, nada disso. É um goleiro muito simples, que agarra de uma forma simples, tenta ao máximo encaixar a bola, não tenta rebater, não é um rebatedor, né? Aqueles goleiros beisebol, que vai tudo rebater. Não, então assim, eu acho que tem ganho nas últimas partidas mostrado essa valência. Isso é posicionamento, tá? Ninguém encaixa à toa ali, é posicionamento. Mateuzinho, tá se notabilizando até mais por um jogo defensivo do que ofensivo. Ofensivamente, parece que uma relação ali com o Marinho, as coisas não vão se entendendo, não tem essa questão da ultrapassagem, que é muito utilizada, e eu acho que é um ponto forte no jogo do Mateuzinho, é a ultrapassagem, quando o ponta pelo lado direito, o atacante pelo lado direito, ele consegue temporizar, ele ultrapassa, as coisas não estão acontecendo ali. Ele tá tendo mais um jogo defensivo até, do que ofensivo, mas assim contra o jogo com o Atlético Goianiense, eu acho que ele fez um jogo muito seguro. Segurança, que pra mim hoje é o sinônimo de Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, sem grife, sem status, ninguém falava nada, o Fabrício Bruno certamente recebeu críticas, todas as contratações recebem, o que vai dizer de um jogador desconhecido do Bragantino, nem o principal zagueiro do Bragantino, a gente tá falando do Leandro Ortiz, mas um jogo muito seguro, muito seguro, muito discreto, técnico, quando é necessário, então tem sido muito positivo essa atuação do Fabrício Bruno ao longo da temporada, até mesmo antes da sua lesão, mas um jogo muito seguro. O Pablo mostrando segurança, contudo, um degrau, degraus abaixo do Fabrício Bruno, principalmente quando tem que sair jogando. Era o Pablo que tava meio que flertando ali com o risco na hora de sair jogando. O Pablo parece ser muito seguro, tem muita imposição física, consegue vencer alguns duelos, mas quando a bola tá ali no pé, em alguns momentos, ele acaba ficando um pouco bananoso, ele errou até em 2, 3 oportunidades, mas fora isso, também foi muito seguro, duelos por cima. Ayrton Lucas, que ofensivamente no primeiro tempo fez uma partida muito participativa, não apenas iniciando ali o cruzamento do gol do Lázaro, mas tava sempre passando ali pelo lado esquerdo, tentando fazer um diálogo ali com o Cebolinha também e tal, defensivamente no segundo tempo, que foi mais exigido, mas principalmente, positivamente, o jogo no primeiro tempo. Diego, contagem regressiva, menos o jogo. Vitor Hugo, uma partida muito tímida do Vitor Hugo, também mais um jogador que dentro daquele circuito, que envolve ali o Marinho, aquele lado direito, parece que um jogador vai sobrepondo ao outro, vai invadindo a zona do outro, fez um jogo tímido, apesar da direta assistência, o jogo dele contra o Atlético Início foi muito superior a esse, pouco participava, pouca bola passava pelo Vitor Hugo, e gosto também do Vitor Hugo, pela simplicidade. É mais um jogador que joga de uma forma simples. Simplicidade, que também passa pelo seu companheiro de meio campo, o Arturo Vidal, que apesar de parecer estar numa rotação um pouco mais abaixo, comparado às outras atuações que ele já teve, até alguns companheiros, fisicamente parecia não estar tão 100% assim, saiu extenuado, isso ficou óbvio na substituição que o Dorival faz, muito simples, né? Sempre buscando linha de passe. É um jogador que por toda a experiência que já passou, a gente vê nitidamente a compreensão do que é entrar ou do que é explorar a linha de passe. Então aí, quando faz de primeira, não precisa, né? É outro que joga com simplicidade, faz o simples e o simples, é difícil, lembrando sempre que o Cruyff falou. Marinho. O Marinho muito afobado, né? O Marinho, se eu não conhecesse o Marinho, falasse, ah, o Iria é um jogador novo, tem 21 anos, 22 anos, eu acharia legítimo alguns dos erros do Marinho, algumas das suas interpretações. Mas para um jogador com mais de 30 anos, é um pouco complicado. Muito afobado, parece querer que as coisas deem certo naquele momento, bem intencionado para que as coisas funcionem, agora pensando pouco para que as coisas de fato possam vir a funcionar. Complicado. É Everton Cebolinha que sofreu um pouco disso, dessa ansiedade de querer que as coisas resolvam. Entre essas, fazer o seu gol. Parece que quando o Everton Cebolinha vai fazer o seu gol, quando o gol aparecer, vai tirar um peso. assumiu muito cedo um peso desnecessário. É um início ainda que ele está ali para se adaptar, também tem um pouco de afobação. Tem essa questão do um contra um dele que é muito forte, mas algumas tomadas de decisões acabam sendo equivocadas. A tomada de decisão, Marinho e Everton Cebolinha, acho que acabaram sendo o ponto negativo nessas tomadas de decisões individuais. E lá na frente, o Lázaro. Lázaro que aproveita essa oportunidade como um falso centroavante, fazendo gol de centroavante, ganhando mais minutos, fazendo gol e conseguindo em alguns momentos até se associar bem com o trio ofensivo. O garoto, iniciando em 2022, acho que virou uma chave importante para a carreira. Então é isso, galera. Vamos encerrando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo. Tchau, tchau. Um abraço.